e vocês em outros passos além da clareza você falou aí né analisar vai ter que ter tomada de decisão Quais outros passos podem contribuir para que as pessoas de fato consigam manter como prioridade aquilo que elas definiram como prioridade acho que como comunicar né como a gente já comentou aí no comecinho da entrevista comunicar e alinhar com as pessoas envolvidas na nossa vida em qualquer área da nossa vida é um dos passos também muito importante para que a gente possa seguir né não adianta nada eu ter clareza do meu objetivo e tomar as decisões de acordo com o meu único objetivo se eu tiver inserida num contexto que tem um objetivo diferente e para descobrir esse objetivo se o objetivo é parecido se é diferente se é igual é comunicando é conversando é construindo o relacionamento mesmo né acho que esse é um outro outro passo importante agora quando a gente traz o nosso mundo corporativo né pode acontecer de a gente ter aí diferentes responsabilidades no nosso cargo no nosso papel na nossa atividade profissional e às vezes a gente tem que levantar a mão falou né meu rede de área meu líder meu chefe né olhando a estratégia da empresa olhando a estratégia da nossa área olhando as minhas responsabilidades os meus objetivos né me ajuda a decidir para onde eu vou né então muitas vezes é compartilhar também a tomada de decisão atenção agora veja que esse compartilhar ele tá ligado a comunicação e tá ligado ao alinhamento que a gente já falou né é porque hoje em dia a gente fala muito de ownership accountability sentimento de dono protagonismo né ser o dono aí do seu é do seu dia a dia do seu sim do seu não das suas atividades a gente não pode esquecer que a gente tá inserido né profissionalmente e até mesmo em outros em outras áreas da vida inserido em cenários que envolvem outras pessoas a gente tem que considerar também né o que é importante para esse outro que se relaciona com a gente parecido com o que nós falou lá da área né de empresa os objetivos de área que muitas vezes trabalham em silos cada um olhando só para para o seu próprio objetivo né é conectar e enxergar o cenário que a gente tá envolvido como uma engrenagem e tem até um ponto né Ari que é importante a gente ter clareza do destino né do caminho que a gente quer alcançar né só que muitas vezes esse caminho que a gente quer alcançar não é simples né não é simplesmente eu vou faço e alcanço né e quanto mais destrinchado isso for mais fácil será né é igual por exemplo eu me lembro em 2015 quando eu me casei né e foi lá organizar a festa de casamento e tal não foi simplesmente a vai marcar naquela data vamos lá que a festa vai acontecer todo mundo tá convidado e tal não teve várias etapas vários passos vários caminhos que eu e a minha esposa a gente precisou traçar trilhar juntos para poder chegar no destino final que a gente queria só que muitas vezes naquele momento lá a gente saiu fazendo e vai contratando um contratando outro de repente nossa a gente esqueceu disso peraí e tal e vamos lá e tal e a gente foi ali apagando incêndio ao longo do percurso né e a gente começou a perceber ao longo dessa nossa vida a dois né que quanto mais destrinchado era o nosso plano mais fácil ficava de a gente ver opa peraí isso daqui é importante a gente fazer agora isso daqui que não dá para esperar um pouquinho mais isso daqui vai nos ajudar a fazer isso 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 porque a gente sabia exatamente qual que era o script de tudo aquilo que a gente precisava cumprir para chegar naquele lugar né então quando a gente fala de prioridades pode ser que ao longo daquele nosso caminho aquela nosso norte aquele destino final que a gente quer alcançar vão ter pontos que a gente vai precisar fazer logo no início e vão ter coisas que a gente não precisa fazer no início pode esperar até o final da trilha ali para a gente poder executar então quando a gente tem esse norte a gente sabe exatamente tem essa clareza do nosso destino saber fatiar e destrinchar tudo ele que que em cada passo vai impactar aonde qual que precisa ser feito agora qual que pode ser feito depois para a gente até comunicar como a Ari trouxe né com cada vez mais clareza e assertividade ter esse momento né esse trabalho trabalho de de visão do todo né é muito mais ampliado e nos traz cada vez mais a clareza do que é a nossa prioridade naquele momento né